Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro de aplicação da Toradex Brasil e quero convidá-los a assistir o nosso próximo webinar, dia 28 de março, no qual nós vamos mostrar, em conjunto com o time da Sierra Wireless Brasil, como desenvolver um protótipo rapidamente, pensando já na questão de cloud e etc. utilizando uma placa base da Toradex e um computador em módulo nosso e conectando um modem LTE, também conhecido como 4G, na nossa interface mini-PCI Express. Convido a todos a se inscreverem no link abaixo e nos vemos dia 28. Tchau, tchau. 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 Tchau.